Olá, muito boa noite, 18 horas e 37 minutos desta quinta-feira. Hoje, dia 4 de agosto de 2016, está no ar o nosso Estação Hamburgo. Fernando Marco, o que é isso, Fernando Marco? Isso é um uivo de cachorro, nós estamos no mesmo cachorro louco. Não, Fernando Marco. Agosto. As pessoas falam isso de uma forma muito pejorativa, né? Agosto é o mesmo cachorro louco, agosto é o mesmo desgosto. Nascimento do Hitler, início da Segunda Guerra Mundial, renúncia do Jânio Quadros. Eu vou ter que me meter nessa conversa. Assassinato do Getúlio? Assassinato do Getúlio? Do Getúlio e renúncia do Jânio. Tu sabe que dia meu pai faz aniversário? 13 de agosto, fez 13 anos, no dia 13 de agosto, ano bissexto, ele disse que é o número da sorte. Só falta ele ter nascido numa sexta-feira. Ele junto com o Hitchcock. Hitchcock também é 13 de agosto. Quantas letras tem em Fernando Marco? 13. Não, não sei se tem, mas é... É o 8 mais 5 da 13. Então, então, Fernando. É uma questão de numerologia. Os antigos diziam, ou dizem, né? Os mais antigos dizem que o importante é passar pelos meses JJA. Né? Sim. Mas é uma coincidência, porque são os meses onde faz mais frio, né? Onde o inverno está no seu auge, né? Isso não quer dizer que a gente não vai passar por esses meses, né, Fernando Marco? Ou tu está sentindo alguma coisa? Eu estou sentindo muito frio, mas muito frio mesmo, sabe? Eu gostaria, inclusive, de ter uma petição de instalar um fogão a lenha aqui no estúdio. A gente botar um pinhãozinho na frente de uma pipoca. Ainda mais porque hoje eu conheci uma pessoa formidável, fantástica, que é a minha amiga Roberta. Que daqui a pouco vocês vão conhecê-la. A Roberta não quer mais... A Roberta te conheceu há 5 minutos e já não confia em ti. A Roberta não conheceu... E tu fez 3 pegadinhas com ela. E já é minha fã. Não, não é. Ela não confia no tio... O cara é legal, sim. Ele é parecido com o Pataxi e Patatá. Ele é parecido com o Papai Pig, querido da Pé... Não, ela já passou essa fase, né? Agora tu já está na fase dos... Do... Pokémon Go. Ah, porque... Não, e o... Como é que é? Cúmplices de um resgate. Tu assiste, não? Sim. Fernando Marco, apresenta. Quer apresentar ela, então? Eu quero apresentar a Roberta. Minha amiga Roberta. Não sei como é que ela apareceu aqui. Ela estava passando aqui na frente. Ela disse, ah, eu queria muito participar de um programa de TV. Daí a gente convidou ela. Vem, Roberta. Vem participar com a gente. Não é isso, não é, Roberta? Não. Não é? O que é que tu está fazendo aqui hoje, então? Bom, eu vou estrear o meu programa Kids com Roberta. Teu programa? É. Tô louco, meu. Como assim? Aqui na Vale TV, é. Quando é que tu vai estrear esse programa? Domingo. Agora? Nesse domingo. O que a gente vai ver nesse programa, hein? Bom, ele vai ter moda, teatro, dança, animais de estimação e muita coisa. Tu já é uma pessoa do showbiz, né? Hã? Tu é uma menina que já tá no estrelato faz tempo, né? As pessoas não te conhecem. Muitas das pessoas que estão nos assistindo não te conhecem, né? É. Mas tu já tá na estrada faz tempo. Sim. Hã? Sim. Tu começou muito jovem, né? É. O tempo foi te dando essa maturidade, né? Sim. Que hoje tu tem, né? Começou uns 15 anos atrás, mais ou menos, não. 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 Não? Não. Roberta tem 10 anos, né? Ah, bom. É, tenho 10. Mas muito novinha, tu já começou a despontar, a dançar. Sim. Cantar. É? Sim. Com dois anos, eu já fazia balé. Olha só, Fernando Marco. Ela tem mais tempo de show artístico do que tu. Ah, com certeza. Que tá na noite há 30 anos aí. E acha que tá fazendo muita coisa. Não, não, não. É que eu fui tocar um violão num boteco ali, os caras disseram, ah, continua nessa vida, entendeu? Daí, né? Mas enfim. Mas não aos dois anos, né, Fernando Marco? Não, aos dois anos, não. Que maravilha. Tá contente com o teu programa? Nossa, muito. Eu tô achando muito legal. Pra ti é uma experiência nova televisão, né? É. Tu já tava acostumado. Tu fazia rádio. Sim. Qual é a diferença do rádio pra TV? Bom, a diferença é que, tipo, na rádio tu só fala e, tipo, tu pode gravar em qualquer lugar se tu tiver os equipamentos. Só que a TV tu tem que tá sempre bem ajeitada, sempre com maquiagem, tem que saber já o que tu vai falar de cor. Não pode ficar travando. Porque isso não é problema pra ti, né? Tu tá sempre linda, né? Isso não é problema, certo? Às vezes, né? É, quando acorda assim. Nossa, quando acorda eu não quero nem me ver. Por que todas as mulheres pensam assim, Roberta? Toda mulher é assim. Toda mulher pensa assim. Por quê? É porque é verdade. Sabe qual é a verdade? É que os homens amam vocês como vocês são. Obrigada. Roberta, deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu encontras uma menina com a mesma roupa tua, como é que tu te sente? Famosa? É a menina que tá seguindo ela, Fernando Marcos. Ah, boa resposta. Desculpa, desculpa por ele, tá? Fernando Marcos, ele faz umas perguntas assim meio sem noção, tá tudo certo. É sempre assim, não te preocupa. A gente vai ter estreia da Roberta nesse próximo domingo, às 14 horas, aqui na nossa Vale TV. É um programa jovem, né? É, é mais pelo Kids e Jovem. Kids. Por que, o que é esse Kids aí? Assim, ele não é totalmente Kids, o programa. Ele também tem coisas pra família inteira que vocês podem, tipo, não é uma coisa exclusiva. O vovô e a vovó vão curtir o programa? Vão, bastante. É? Sim, muito. O papai e a mamãe vão curtir o programa? Vão. É pra todo mundo, então? É, todo mundo. É feito por uma jovem, isso? Por uma mocinha? Sim. Como é que na escola o pessoal tá enxergando essa tua possibilidade de estar agora na frente das câmeras pra toda a região do Vale dos Sinos aí? Olha... Pro mundo inteiro pela internet, né? É. Tu sabe disso, né? Tá na internet, tá no mundo, né? Sim. Aí tem alguém lá no Japão de olhinho puxado te assistindo também. É. Né? É. Mas assim, pra mim parece que eles não estão muito interessados, mas esses dias na escola uma menina que eu nem conhecia, ela veio, ai, oi Roberta, eu te conheço, eu te via na rádio, agora tu vai estar fazendo o programa lá na Vale TV, né? Todo mundo sabe já. Sim, já sabe. Bando de fofoqueiro, né? Sim. E a professora, o que é que disse? Ah, ela achou muito legal, senhora, ela disse que nunca pode prejudicar os estudos. Ah, isso é importante. Muito importante. Isso é bem importante. Gostei da professora. Nós tudo aqui, aquele estilo lá atrás das câmeras lá, vai todo mundo te puxar as orelhas se as notas ficarem baixas, né? Sim. Sabe que eu tô aqui há muito tempo e eu trazia os cadernos de tema de tarefas de casa pra fazer aqui no programa. Desde aquela época. Tu tá em que série agora? Eu tô no quinto. Faz dois anos que o Fernando Marcos saiu do quinto ano, inclusive. É. Mas eu trazia aqui, eu reprovei, né? Mas é que ele gostava muito das professoras sempre. Sempre mais dos professores do que dos professores, porque tínhamos mais professoras do que professores. E a gente gosta mais porque tem mais. É, exatamente. Por causa da minha cena. Me diz uma coisa, Roberta. Tu seria capaz... Saiu pela tangente agora. Tu seria capaz de entrevistar um casal de gêmeos, que é o Nando e a Nanda, que tem cinco anos, que eles têm página no Facebook. A página é Os Porfuchos. E eu posso trazer eles aqui pra tu entrevistar. Tu gostaria de entrevistar um casal de gêmeos? Muito. É? Sim. O Fernando Marcos tá com inveja de ti também, não é? Só o pessoal na escola, assim. É. O Marcos ia trazer os filhos dele pra estrelar na Vale TV também. Só isso é o objetivo dele. Mas é bacana tu pensar como é que são os gêmeos, né? É. A gente vai estar muito de olho na tua nota, mas a gente também vai vibrar muito e vai estar muito feliz com cada matéria bacana tua que tu fizer, que tu for ao ar. Tá? Vamos conversando mais durante o programa. Quem é essa moça que tá do teu lado aí, que tá te acompanhando? É a minha mãe. Quem é essa? Quem é a mãe? É a Jane? É a Jane? Jane. É a Mary Jane? Não. Não? Ela te ajuda? Sim, ela é. Quando a gente grava o programa, ela é a produção. Ela é tua diretora também? É, diretora também. Ela também faz, cuida da tua pele, da maquiagem, do cabelo. Ela te ajuda a fazer produção de moda também? Sim. Ela ajuda a marcar, te pautar as matérias? Ou tu gosta de escolher assim? Não, tô afim de gravar isso agora. Não, ela me dá umas ideias. Tipo, ô Roberto, olha lá na internet. Olha lá o que a gente podia fazer de matéria. Daí eu vejo se eu gostei ou não. É tu que define. A palavra final é tua. É. Muito bem. Tu vai trazer um canguru aqui no teu programa, não? Do zoológico, não? Por quê? Mas seria legal. É, um canguru é um bicho. Eu sempre gostei muito de canguru. Fernando Marcos, eu tô começando a gostar dessa brincadeira aí. Eu também sempre tive vontade de abraçar um canguru. Vamos trazer um canguru? Vamos, gente, do zoológico, abraçar um canguru? Tá bom. Será que ela não tem carrapato olhando de pertinho assim? A gente olha assim, um canguru parece um bichinho mimoso, querido, né? Vai olhar de perto, assim, né? E quando trouxer o porco espinho, não me convida, Guilherme, eu tenho medo. Espetar o dedo. Ô Roberto, hein? O Márcio Saldanha está assistindo para o grande Márcio Saldanha, o nosso grande locutor, galã e cantor, que vai estrear semana que vem... Dá pra falar, não? Posso falar? Tu vai falar do restaurante Pio Bono? Não, não vou falar, porque não pode... Não, não pode falar do restaurante Pio Bono. Então, vou falar do restaurante Pio Bono, né? Joaquim Pedro Soares, estreia sexta-feira que vem, sem ser amanhã na outra, do grande show imperdível do nosso galã Márcio Saldanha. As solteiras que se cuidem, porque ele é um grande conquistador, além de ser um grande músico, um grande amigo. Meu compadre Marcos Strasburger também está aí na audiência, um abraço pra eles. Um abraço, Marcos. E estão curtindo muito a Roberta aqui, estão achando legal. A gente está fazendo fãs aí na nossa Vale TV, hein? Que beleza, hein? Agora, conta uma coisa pra nós, assim, pra gente terminar essa primeira conversa, assim. Esse negócio desse programa aí, o Kids com Roberta, isso é coisa que tu quis muito fazer ou foi tua mãe que disse, vai lá e faz, assim? Não, eu sempre quis muito fazer. É tu que tem vontade de fazer mesmo, é? Sim, eu sempre quis... Mas daí ela te apoia nas suas ideias. Claro. Ela ajuda. Sim, eu sempre quis... Está sempre contigo, né? Sempre quis seguir a carreira, assim, de... Tipo, eu curto muito a Larissa Manoela. Eu sou muito fã dela. Eu também, eu também sou. Eu tenho uma frase pra te dizer, Roberta. Eu olhava ela no carrossel, tudo. Já que tu tem essa referência, tu te espelha nesse modelo, eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer agora, que é uma coisa que eu vou dizer com muita emoção, que eu nunca falei isso pra ninguém, eu vou falar pra ti. Eu vou dizer o seguinte, beijo, 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 beijinho e beijão. Todo dia tem um beijo na televisão. O galã beija a mocinha, a netinha ou o vovô. A mamãe beija o bebê bem lá no popô. É isso? É. E tem mais aí, o resto eu não sei. Tem. O que é isso que ele tá falando aí? É uma música. Ah, ok. Beijo, beijinho e beijão. É da Larissa Manoela. É da Larissa Manoela. É da Larissa Manoela, né? Ela fez um mega espetáculo, um mega evento, uns dois anos atrás, na ginástica. Fernando Marcos, como o senhor anda cuti-cuti hoje, Fernando Marcos? Você é seu criança. Filado, a gente vai te trazer todo dia pra fazer programa com a gente agora, porque o Marcos virou um doce de criatura. O Fernando Marcos só fala bobagem quando tu não tá aqui, sabia? Sério? E agora eu tô falando coisa séria. A Larissa Manoela, pra mim, é uma grande artista. Só fala bobagem. E aí, sabe o que ela disse, mãe? Ela chegou lá no show e disse assim, olha, vocês podem dançar, cantar minhas músicas e tudo, mas vocês precisam estudar. Tá? Eu achei aquilo o máximo. Aquilo pra mim, eu digo, ah, eu vou estudar. Depois daquilo que ela falou, eu comecei a estudar mais do que eu tava estudando. Olha só. Chegou a cair o microfone. Eu tô falando que eu tô ouvindo. Karina Moraes, muito boa noite. Boa noite. Programa diferente hoje, né? Tá vendo? É fofinho ele, né? Sim, uma coisa, uma coisa cuti-cuti. Doce bem o Angelical. A gente tá apaixonado pelo Fernando Marco. Ele tá todo inteirado do mundo kids, né? Não, mas ele é um paizão de Marco. As pessoas olham o Fernando Marco bradando aqui no microfone e elas não imaginam estar um paizão e coração gigante que tem por trás desse brutus. O Nando e a Nanda tem cinco anos e tem uma frase fantástica da minha filha, da Nanda, que ela gosta muito de pôneus. Ela gosta muito das pôneus. Eu disse, Nanda, tu gosta de pônei? Sim, papai, eu gosto das pôneus. Ela não fala pônei, ela fala pônei. E uma frase fantástica do meu filho e do Nando, que ele é carioca. Ele fala chiado, eu não sei porquê. Eu não sei. Mas ele é meu filho, tá lá registrado. Inclusive, ele é muito parecido comigo, então, mas se não for, também já tá registrado. Ele é um artista, é isso aí. Nasceu meu pai. E aí, o Nando, uma vez eu tava arrumando ele, colocando gel no cabelo e eu disse pra ele assim, Nando, tu tá muito lindo. Quando tu sair na rua daqui a algum tempo, as meninas vão sair correndo atrás de ti. E aí ele me xingou. Ele disse, papai, não são as meninas que se apaixonam pelos meninos. São os meninos que se apaixonam pelas meninas. Fiquei até com medo. É de uma machez esse rapaz. Eu acho que é uma coisa, porque eu falei com algumas meninas, elas disseram, não, é mentira. Somos nós as meninas que se apaixonam pelos meninos. Só que ele falou aquilo com tanta convicção. Mas dizem que os homens têm que amar mais as mulheres, ser mais apaixonadas que as mulheres pelos homens. Olha, mas com a convicção que ele me disse, que eu fiquei até com medo. A mulher ama e o homem tem que se apaixonar mais. Ah, pode ser. Então foi isso que ele falou. Karina, tudo certo? Tudo certinho. A gente tem que falar da Rino lá. Tu andou passeando por Gramato uma semana. As meninas me levaram. Como é que foi o encontro lá? Ah, foi muito bacana, viu? Erico Hiller. É. Um querido. Ah, muito acessível. Baita trabalho. E a mãe dele estava lá. E eles estavam muito encantados com a maneira como eles foram recebidos. Isso foi o melhor evento que eu já fiz, um evento menor. Porque lá em São Paulo, claro, tem 300 exposições, tantas coisas acontecendo. E foi um evento muito bonito lá. E o antiquário é uma coisa de louco. Tu conhece lá? Não conheço, eu vou agora. Ah, mas que dico. É lindo o antiquário dele. Olha só. E bombou o evento. Tinha outros eventos acontecendo na cidade, mas o dele, olha, realmente, assim, bombou. Ali na Borges, né? Sim, na Borges. Bem no coração de Gramado. Falando em Gramado, eu tenho Rosalena Volk, no meu programa amanhã, falando das novidades de Gramado. Vai agora, dia 26 de agosto, a gente tem a abertura do Festival de Cinema, né? E vai inaugurar, no dia 26, também, o Museu do Festival de Cinema de Gramado. Então, ela veio contar as novidades todas lá do turismo da cidade. E também essa novidade que é a inauguração, finalmente, do museu. A gente se sentia um pouco, né? Faltando um lugar para a gente visitar depois do festival, né? Se sentia um pouco, assim, desolado, eu acho. E agora, assim... Está marcado, está confirmado a tua presença no festival? Vai estar acompanhando em logo? Como é que é? É, eu estou fazendo o meu credenciamento já, né? Não vai estar lá, não é? Eu gostaria de estar, sim. Eu gostaria de fazer boas pautas aqui para a nossa Vale TV. Maravilha, coisa boa. Sucesso, né? Ah, essa menina, você tá com uma gracinha, eu gostei muito. Vai estourar. Estudando, que nem ele disse, vai estourar, mas tem que estudar. Sim. E o orgulho, mamãe? Ah, sempre, né? A Roberta, ela, desde os dois, ela sempre... Ela, na verdade, a Roberta começou por um acaso, assim. Ela, com dois aninhos, na escolinha, ela fugia da turminha dela para espiar as aulas de balé e tal. E aí, então, a profe disse, bah, mãe, mas ela é bem pequenininha, mas eu vou ter que fazer um teste com ela. E depois daquilo dali, ela seguiu desde os dois, então, com balé. Aí fez a acrobacia aérea, já fez hipismo. E sempre, todos os anos, ela sempre segue fazendo alguma coisa que envolva a arte. E aí, então, surgiu o convite da rádio. Ela fez, então, a rádio. E agora, então, aqui na Vale TV. Maravilha. Tá no ponto a nossa foto? Vou mostrar a foto de ontem. Karina, que lugar é esse, Karina Moraes? Fernando Mago estava aqui ontem, não pode falar. Eu não posso falar, mas ali, perto do carro, parece que está a Roberta ali, não é? É tu, Roberta? Só um pouquinho menor ali, não é? Tem uma menina ali. Mais jovem, mais jovem. É tu ali? Não, só uma foto velha, né? Sim. Não tinha nascido aí nessa época, né? Acho que não. Acho que não, acho que não. Que lugar é esse, Karina? Vale. Eu sou meio desligada, assim. Nossa Lima e Silva, né? Ah, Lima e Silva. Aquele prédio mais em destaque na foto era o antigo cinema Sayonara. Ah! A fachada dele. A gente já viu essa foto aqui no programa em outra perspectiva. É que eu não vi. É, eu não vi. Não é da nossa época, definitivamente, né? Mas Sayonara sim, né? Ah, todos nós aqui fomos um cinema Sayonara, sem dúvida, né? Vamos para a foto de hoje? Olha só. Tá fácil demais esse lugar aí, hein? Tu conhece esse lugar aí, mocinha? Acho que não. Acho que sim, só tu não tá lembrado. Ele tá um pouco diferente, assim. Tem outro trem que passa ali pertinho hoje em dia. Ali na época era onde o trem passava, né? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.